Fala comigo, galera! Beleza? Aqui é o Digão, e o game que nós voltaremos a jogar hoje é o Elden Ring. Nós estamos na entrada de Lindell. Vamos enfrentar o sentinela da árvore aqui, que tá fazendo a guarda aqui. Seguido o nosso ritual padrão, eu vou deixar nos melhores momentos aqui no card aqui em cima pra você conferir. Então vamos lá. Vou atraí-lo aqui pra mais próximo. E lá vai. Pegou bem cheio. Acho que ele não vai sair dessa não, galera. Mas acabou. Lá vem ele. E aí... Nossa, ataque de longa distância é bem maneiro dele. É. Lá vem o camarada. Talvez esse seja o melhor dano, porque a gente consegue dar o ataque e fugir, né? Porque ele se movimenta muito. Afinal, ele tá montado. Só pegou um. Agora sim, só pegar em cheio. Não pegou não. Só mais um. Só mais um. Foi. Finalizamos. Muito bem. Muito bem. Vamos lá. Vamos entrar em Lindell. Garra grande. Dragão. Escudo. Garra de dragão. Foi o que ele tinha, né? É isso aí. Nossa, mas ele pode segurar... É isso aí... É isso aí... É isso aí... Obrigado.